Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindos ao canal Nego Guita, tamo junto rapaziada. Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo mais tirando uma dúvida da galera que chega lá no meu Instagram e manda sempre lá no direct lá algumas dúvidas. Eu vou estar fazendo vídeos tirando dúvida do nosso queridíssimo Cub Baby, aqui, né? Tanto o de guitarra e eu tô aguardando chegar o meu AC, né? O de violão, comprei. Já tá fazendo testes e tá fazendo vídeos aí, tirando dúvidas pra galera também e também usando, né? Ele em shows ao vivo. E a galera me pergunta lá sobre questão de como salvar os presets via PC usando o Cube Switch. Às vezes é um pouco confuso realmente gravar lá os presets. Salvar, né? Na verdade, os presets. Então vamos lá. Eu tô com o site aqui da Curveive, o site oficial da Curveive. Pra quem é novato com esse pedal, esse é o site oficial da Curveive. Aqui na aba Downloads, você tem aqui os manuais e tem aqui também o Cube Switch, que sempre tá tendo atualização. Lembra que sempre que sai atualização, eles colocam aqui a abinha aqui, ó, do lado direito. Falando o que veio nessa nova atualização. No caso dessa 2.7.3, é a função seletora dos dispositivos. Ou seja, tem as opções lá de Cube Baby de guitarra, AC de violão e bass de baixo. Agora tem essa opção na hora de atualizar via Cube Switch. Beleza? Mas eu vou aqui abrir o meu Cube Switch. Já tô com ele aqui mais ou menos aberto, ó. A versão é a 2.7.3. Meu Cube Baby tá conectado. Notem que o cabo USB é um cabo diferente do original, que é muito ruim. A dica que eu dou é que vocês troquem eles. O cabo que vem de fábrica é muito ruim, então troca logo ele. Esse aqui já é um cabo que eu tenho aqui. Eu vou abrir aqui. E aí tá a nossa interface aí. O... Do Cube Switch. Essa aba do lado esquerdo a gente já conhece, que é... Você vai importar seus IRs. Aqui a gente importa os IRs. Aqui a gente seleciona onde a gente quer salvar. A gente conta do 1 ao 8 aqui. Aqui a gente conta do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, rapaziada? Conta do 2. Porque senão vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar 9. Aqui. Essa primeira de baixo é a Bypass. Então a gente conta aqui, ó. Da segunda. Então conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o que a gente quer saber aqui é a aba de Preset. Aqui embaixo é Factory IR, você faz o Reset dos IRs. No seu pedal, o Factory Reset, você reseta o pedal por completo. Por completo. O USB Loopback, ela ativada, se você abrir um programa de gravação aqui, vai diminuir a latência. Beleza, rapaziada? Então se eu abrisse aqui o Reaper e usasse o Cube Baby como interface, aquela latência que tem nele, que é grande para quem usa no PC, vai diminuir. É para isso que serve o Loopback. Mas é a abinha de Presets aqui do lado direito. Como que a gente faz para salvar, rapaziada? Ó, eu tenho aqui meus 3 Presets aqui já montados. Pô, mas eu quero modificar aqui, eu vou colocar aqui, vou habilitar aqui a Mix, o Feedback, o Delay. Vou habilitar o Delay aqui e quero salvar ele no Preset A. Note que quando eu habilito, habilita lá no pedal também, ó. Se eu mudar para o B, o que acontece? Nada. Então a dúvida sempre é essa. Galera, quando você estiver salvando o seu Preset, presta atenção aqui, ó. Em cima aqui, ó. A, B e C. A, A é o nosso Switch A aqui, ó. Então às vezes está no B e você está lá modificando o A ou modificando o C. Isso que pega às vezes. Então aqui, ó. Eu vou fazer, vou salvar aqui, ó. Não tem o meu Preset original ali, não tem. Delay. Vou adicionar o Delay. E simplesmente vou dar um Save aqui, galera, ó. Salvo com sucesso. Se eu saio, agora está lá, ó. A única dúvida é isso. Eu vou tirar aqui. Esse R aqui é para violão. Vou salvar. E agora já está salvo lá. Então o que pega, às vezes, é isso. É você deixar na mesma seleção. Se você quer salvar o seu Preset Switch A, esteja com A selecionado. Se for B, B. Eu mudei lá para o B. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vim para o meu Preset B aqui no Cube. No Cube Baby. Se eu quero salvar ou modificar o meu Preset C, eu tenho que ir para cá. Porque ele não salva. Se você fazer isso, por exemplo, está lá no meu... Aqui está no Preset C. Eu vou voltar para o A aqui. Se eu modificar aqui alguma coisa, ele acaba que não salva. Então você tem que estar aqui, ó. Selecionar. Beleza? Selecione o pedal, mesmo que esteja no Cube Switch, mesmo que esteja no seu Cube Baby. Isso é uma coisa simples, mas às vezes, na correria, a gente esquece. A galera me pergunta muito sobre isso aí. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Aquele abraço. Um vídeo simples. Mas espero ter tirado a dúvida de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, vote aí nos comentários. Ou vá lá no Instagram. Segue a gente, que a gente segue de volta. Às vezes eu demoro um pouco, devido à correria, de responder. Mas eu sempre respondo. Manda lá uma mensagem lá e tamo junto. Beleza? Nego Guita, aquele abraço. Fui. Até a próxima.